Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, o Estado, tentarei ser breve, mas venho voltar a falar daquilo que é, o que são as obras, ou as futuras obras da Lagoa de Óbidos. O Sr. Ministro teve a oportunidade na última audição regimental de me dizer que não se comprometeria com mais prazos sobre esta matéria. Deixe-me dizer-lhe também que eu, como disse aqui há pouco, que os deputados veem muito ou ligam muito àquilo que dizem os jornais ou a comunicação social, eu preferia ouvir da fonte, e Sr. Ministro, qual é que é exatamente o prazo para o início das obras. Eu sei que a AIA também não permitiria começar agora, mas de facto gostaria de perceber se neste trimestre seria possível começar essas obras. E mais, também sei que por vezes, naquilo que é o realinhamento necessário dos fundos comunitários, se vão perdendo algumas coisas e algumas obras com esse ajustamento que é necessário fazer. Espero, com toda a sinceridade, Sr. Ministro, que nunca seja pensado sequer que essa obra não venha a ocorrer. E por isso, seria inadmissível que isso acontecesse, julgo que o Sr. Ministro dirá logo aqui que não, espero que o diga, que a obra de desastruimento da Lagoa de Óbidos possa começar ou neste trimestre ou no trimestre seguinte, mas que o seja o mais rapidamente possível pela importância que tem para a Foz do Aurelho e para o Lagoa de Óbidos. Muito obrigado.